Eu sou o Frederico Moraes, sou surfista profissional, comecei a surfar por volta dos 6 anos e a partir daí acho que começou este desejo pelo surf e toda esta paixão e até agora tem estado a correr bem. Eu sou o Frederico Moraes Acabou por me dar a oportunidade de conhecer vários países, fazer novos amigos e viver a vida de outra maneira, acho que é uma oportunidade ótima, é uma coisa que eu adoro fazer. É algo que me completa, quando estou chateado, gosto de ir surfar e está na água, acho que quer frustrar-me tudo. Principalmente ter a oportunidade de fazermos o que nós mais gostamos da nossa vida. Um dia perfeito de surf tem basicamente estar onde é as perfeitas, era ótimo. Um dia solo. Acho que todos os dias perfeitos de surf são basicamente quando uma pessoa se diverte e quando está feliz e acho que é isso que me interessa. É muito difícil largar o surf de volta porque acho que é um desporto que me preenche muito. Uma pessoa já leva o surf como um desporto a ser e como um modo de vida muito saudável e acho que não há muitos desportos que consigam transmitir essa sensação e acho que isso principalmente para os jovens é importantíssimo. Os sacrifícios, posso dizer que um deles foi desistido da escola, uma pessoa pode não ver como um sacrifício neste momento, mas se calhar é muito difícil uma pessoa conciliar a escola com o surf neste momento em que nós estamos na nossa vida. Acho que todos os bons momentos que nós temos com o surf ultrapassam tudo isso e acho que não se compara ao prazer que uma pessoa tira do surf. Obrigado.